A justiça americana divulgou imagens do espancamento de uma adolescente de 15 anos. Acusada de roubo, a jovem foi agredida por um policial dentro da cela. Uma câmera de segurança flagrou a agressão. A adolescente joga um tênis contra o policial. Ele entra na cela e começa a espancar a jovem de 15 anos. Paul Shane bate a cabeça da garota contra a parede. Depois a joga no chão. São vários socos e chutes. Outro policial ajuda a segurar a adolescente. Ela é puxada pelo cabelo algumas vezes. A violência só acaba quando a jovem, já algemada, é levantada pelo cabelo e levada para fora da cela. A menor havia sido presa por envolvimento no roubo de um carro na cidade de Seattle. O vídeo é usado como prova no processo contra o policial Paul Shane, de 31 anos. O outro policial estava em treinamento na época e não está sendo investigado.